Fala galera! Estou no Salão Duas Rodas 2019 para trazer esse lançamento da Kawasaki para vocês. Essa é a nova Z900 que chega ano que vem como modelo 2021. Ela ganhou um novo visual, principalmente os faróis, muito parecido com o da Z400. Além disso, o painel é novo, totalmente digital, em TFT colorido. Ela ganhou ainda novo quadro e suspensões, além de mais tecnologia. Galera, desculpe, o vídeo talvez não ficou tão bom, no momento de gravar meu celular me deu uma endoidada. Mas acho que dá para ver essa bela moto, depois que trabalhei muito na edição para melhorar esse clipe. Gostou da nova Z900? Gostou da nova Z900? www.br arel